Dias 11, 12 e 13 de janeiro, o pavilhão multiusos de boticas volta a ser o local escolhido para a realização de mais uma edição da Feira do Porco de Boticas. A apresentação da 21ª edição deste certame decorreu no passado, dia 4, numa unidade hoteleira da Vila. Fernando Cairoga, presidente da Câmara Municipal de Boticas, revelou que os visitantes poderão esperar naquele que é um dos eventos mais consolidados e reconhecidos da região. Podem esperar, são coisas boas. A nossa receptividade, o nosso acolhimento das pessoas é sempre o nosso ponto de honra. E sabem que vem uma feira que tem produtos de qualidade. Aliás, estes produtos é uma garantia de qualidade pelo trabalho que nós fazemos a montante e tem um ano este nosso controle, esta nossa exigência com acompanhamento, desde a marcação dos próprios animais, no crescimento dos animais e na elaboração do fomeiro. Isto tem também a consciencialização dos produtores, que também sabem, ou vendem produtos de qualidade ou então as pessoas só são enganadas uma vez. E as pessoas sabem que vêm à Feira Gastronómica do Porco a boticas, que têm produtos de qualidade, que têm um acolhimento excelente, com condições excelentes, o pavilhão é excelente e depois têm toda uma oferta, desde a animação, com as nossas tradições, mas também têm uma particularidade que é diferente da nossa feira, que é a questão gastronómica. No sítio podem degustar nas nossas tasquinhas, mas também se não houver espaço nessas tasquinhas, têm os nossos restaurantes do Conselho que estão sensibilizados. Tivemos uma reunião prévia com esses restaurantes, para que tenham os pratos que são servidos na feira, também nesses restaurantes, para que as pessoas venham e não vão-lhes ser desfeitas. Apesar de a carne de porco e os seus derivados serem os personagens principais desta feira, os visitantes poderão encontrar muito mais. Quando atingimos este patamar de excelência, não é fácil inventar. Não é fácil porque já estamos num patamar de exigência tão grande que não é fácil. Apenas uns pequenos pormenores, de animação, de mais uma chega ou não, dos nossos bois barrozões, mas introduzimos uma particularidade que é o concurso da chouriça e do salpicão. Para quê? Para que haja um maior incentivo, um maior espevitar dos nossos produtores, para se orgulhar ainda mais, que eles orgulham já têm dos produtos que trazem para a nossa feira, mas se ainda se orgulharem mais do produto que vendem, para criar uma pequena competição saudável, saudável, porque não há prémios monetários, financeiros, não há, é apenas uma distinção, com um troféu, com um diploma, mas que depois, no domingo, ainda ostentem o seu diploma no seu expositor. E é isso que nós queremos apenas introduzir. É mais um chamariz, é mais uma forma de competição saudável, a tal competição saudável, para ainda terem mais brilho naquilo que apresentam na feira. A 21ª Feira Gastronómica do Porco de Boticas tem a Organização Conjunta da Câmara Municipal de Boticas e de EHATB, Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso, a IMSA.